A batalha da vida está travada e muitas vezes não é fácil de vencer Mas você é filho do Criador, herdeiro de um tesouro de poder Tenha fé na vitória e fé em você, você pode acontecer Tenha fé na vitória, tenha fé em você Você é general dessa terra, sua marcha é marcha de poder Tenha fé na sua vida, tenha fé Inicie sua marcha compassada, nem muito rápida, nem muito devagada Conquista vem no ritmo da vida, no compasso que seu coração pulsar Passa a passo na jornada, firme na estrada, a cada meta com amor realiza Tenha fé na vitória, tenha fé em você Você é general dessa terra, sua marcha é marcha de poder Tenha fé na sua vida, tenha fé Tenha fé na vitória, tenha fé em você 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 Tenha fé na vitória, tenha fé em você